Novo capítulo na guerra comercial entre Estados Unidos e China, depois de Donald Trump decidir impor novas tarifas a vários produtos chineses, Pequim já reagiu dizendo que retalheará se o país norte-americano prejudicar os seus interesses. Se os Estados Unidos tomarem medidas protecionistas unilaterais, prejudicando os interesses da China, reagiremos rapidamente e tomaremos as medidas necessárias para proteger os nossos direitos e interesses legítimos. Trump deve divulgar esta sexta-feira detalhes sobre as suas intenções em relação às importações chinesas, isto depois de as várias rondas de negociações entre os dois países não terem terminado com as respostas que Washington quer, ou seja, equilibrar a balança comercial entre os dois países.